E aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis, só que vão ser todos na cor preta. Coloca aí nos comentários qual a cor que você quer pro próximo vídeo. Mas antes eu vou estar criando uma nova conta aqui no Roblox. Prontinho, pessoal! Você vai estar vindo aqui pesquisar por Sikaverse. Caso você não queira, você pode estar clicando aí na descrição que vai estar os jogos. Bom, pra estar pegando o primeiro item, você vai vir nessa opção aqui, ó, do Breakdance, e vai estar clicando no Ezinho. Depois disso, pessoal, você vai escolher a dificuldade. Eu vou colocar na mais fácil, porque... Enfim. E o jogo já tentou aqui me engamelar, porque não colocou o sinalzinho ali pra baixo, né? Mas tá tudo bem, porque eu sou muito pró e eu vou conseguir fazer mesmo com eles tentando me derrubar, ok? E é bem simples, pessoal. Pra você estar conseguindo o primeiro item, você precisa conseguir a opção ali do score chegar aos 6 mil. Tá vendo que conforme eu vou acertando, ele vai aumentando o score, que é o terceiro ali? Ele precisa chegar aos 6 mil. Ele é bem facinho. E óbvio, pessoal, só pra explicar pra vocês. Que se por acaso você perde, se eu não me engano, você pode ir até 3 ou 4 vezes. Se você perder, o contador volta do zero. Então você vai ter que jogar de novo e chegar aos 6 mil. Não pode... Esses pontos não são acumulativos, tá? É por jogada. Por isso que eu recomendo que vocês façam no mais fácil, porque eu acho que não tem diferença nenhuma você jogar no mais fácil, no normal ou no hard, tá? Tanto faz. Se você quiser jogar no mais hard, boa sorte, porque eu não vou fazer isso. E aí, depois que você chegar e acumular os 6 mil pontos, você vai estar ganhando o item, ok? Então, bora lá tá conferindo como fica o item. Olha, já apareceu ali na opção dos acessórios, no back, e aí você vai estar colocando ele. Ele é essazinha aqui, super linda. Olhem só que legal ficou. Vamos tá voltando aqui no jogo. E vamos tá vindo aqui na parte do parkour. Vou tá colocando aqui na última opção, que é no Fast Start. E pra você ganhar no próximo item, você precisa concluir todos os parkours. Aqui são um total de 3 parkours que você precisa estar concluindo. Só que você tem que fazer isso em menos de 1 minuto e meio, tá, pessoal? O parkour é até que simples, só que a única coisa que eu achei que o último é um pouquinho confuso de você saber onde você tem que ir. Então, eu vou deixar aí o vídeo pra vocês verem todo o processo. Então, vocês vão assistindo aí o vídeo enquanto vocês tentam pegar, porque eu acho que fica mais fácil vocês vendo, tá bom? Então, fiquem aí com o vídeo. E pronto, pessoal. Vamos tá vindo aqui pegar o item. Olhem que lindo que ele fica. Ele é um fone de ouvido de sapato. Eu gostei bastante dele. Próximo jogo se chama Roblox Community Space. Esse jogo daqui, ó. Pra gente tá coletando um item, você precisa tá coletando esses 4 círculos ali da logo do Roblox, tá vendo ali embaixo? E eu vou tá mostrando onde estão os 4, tá? Então, é só você tá me seguindo pra tá coletando eles. O primeiro de tá aqui na nossa frente, na frente ali do banheiro, ou é uma cabine. E eu não sei exatamente o que era aquilo ali atrás, mas tava ali. O outro tá atrás desse canteirinho ali, né? De flores bem legal. E os outros dois vão tá dentro daquele... Acho que é tipo uma casa, uma mansão. Eu não sei exatamente o que é, mas tá dentro desse lugar. O primeiro, ele já vai ficar bem aqui perto da entrada. Então, é só a gente tá entrando aqui dentro, que a gente já vai ver ele. Olha, ele já tá bem aqui. Esse outro tá vindo aqui, pegando ele. E o outro vai tá lá atrás, tá, pessoal? É só isso mesmo, é muito fácil. Esse daqui eu achei um dos itens mais fáceis, tá? Quer dizer, tem um mais fácil ainda do que esse, que vai ser provavelmente o próximo que vocês vão tá vendo, tá? Tá bem aqui na frente do menininho. É só você passar e pronto. Já coletamos 4 e você já ganhou o item, que é esse bonezinho aqui do Roblox. Bem legal também. Vamos agora pro próximo item. O jogo se chama KSI Launcher Party. Esse jogo daqui. Eu arrisco dizer que esse daqui é o item mais fácil pra tá pegando. Então, vamos lá que eu vou explicar. É só você tá me seguindo. Vamos então vindo aqui na direção para a sua esquerda. E você tem que ver se tem essa placa do VIP Elevator, igual tá o meu. E aí você vai ver este elevador que você precisa tá entrando. Que ele vai tá te logando pra outro mapa, outro jogo, né? Que tá escrito ali, Alternative Party. Assim que você entrar no jogo, você vai esperar alguns segundos até aparecer esse bandage. E pronto. Só isso. Você vai tá ganhando 4 roupas 100% grátis. A primeira delas, que é a blusinha. Com essa calça, tá? Esse aqui é o primeiro conjuntinho. Muito lindo. Olha que legal. Essa daqui é uma versão mais masculina. E também temos essa daqui, que é a versão mais feminina. Que é o shortinhos. Com essa regatinha aqui. Muito lindo. Sério, gente. Esse daqui é um dos mais fofos desse vídeo. E é o mais fácil de pegar, tá, pessoal? Vamos então agora para o próximo jogo, pessoal. Ele se chama Super Power Simulator. Esse jogo daqui. Lembrando que você precisa ter no mínimo 9 anos pra tá jogando esse mapa. Pra tá pegando o item, você vai ter que vir nesse círculo azul. E ele vai tá te levando pra essa parte desse querido amigo, né? E você vai ter que conversar com esse queridaço aqui. Vai pular tudo que ele tá falando. Porque não importa, né? Já que eu tô aqui pra explicar. Ele basicamente vai te dar uma missão, tá? Que é essa daqui. Onde você tem que conseguir 2 mil de agilidade, tá? Pra isso, você vai clicar nesse terceiro ali, que é o sapatinho. E vai ficar fazendo esse movimento. Sério, gente. É muito engraçado. Pra você fazer o movimento, você precisa ficar clicando na tela, né? No caso, se você tiver computador, você vai clicar no mouse. Caso você estiver no celular, você vai clicar com o dedinho na tela, tá? E isso você vai ficar fazendo até chegar aos 3 mil, se eu não me engano. Não, até aos 3 mil, ok? E sério, gente. Preciso fazer um take disso, porque eu achei muito engraçado. Eu e os colegas, tudo parado, aqui fazendo essa dancinha, né? Dancinha da minhoca, pessoal. Momento dancinha da minhoca pra vocês. E se você está assistindo o vídeo até aqui, coloque a hashtag minhoca aí nos comentários. Quero ver quem realmente é linda, mas linda. E assiste o vídeo inteiro, hein? Bom, pessoal, eu não peguei esse item, porque senão vai demorar muito tempo aqui clicando na tela. Mas só pra explicar pra vocês, depois que você conseguir todos aqui, né? Toda a pontuação, você vai vir falar com ele e ele já vai estar te dando o item. É bem simples, tá? Pra quem quer saber qual é o item, eu vou estar mostrando ele aqui pra vocês, tá? É o mesmo item que esse bichão aí, o nosso querido amigo, usa, tá? É essa capa aqui que ele está nas costas. Você vai ganhar uma exatamente igual a essa. O próximo jogo é o desafio Roblox Creation, tá? Você pode escrever em inglês, você escreveu em português, tanto faz. O importante é você estar clicando nesse daqui do dinossauro, tá? Não é o primeiro, é esse daqui do dinossauro. Esse jogo aqui, pessoal, você vai ter alguns desafios e é total de seis. Que são basicamente algumas perguntas, tá? Eu vou deixar aí as minhas respostas, porque caso vocês queiram estar pausando e colocando igual, vocês podem, tá? Mas eu meio que fui assim, no aleatório, fui colocando e foi dando certo. São entre duas a quatro perguntas, no máximo, e é bem rapidinho, tá? E aqui você já vai estar conseguindo mais três itens, tá? Então é só você responder as perguntinhas que você consegue mais três itens. Inclusive, eu já estava recebendo os embleminhas conforme eu respondo duas perguntas, tá bom? E agora, já finalizei aqui e eu vou estar mostrando os três itens. O primeiro, que é esse daqui, que é um fonezinho de ouvido, tudo nesse tema do Jurassic Park. Eu achei bem bacaninha. Temos também bonezinho no tema do Jurassic Park, tá? Bem legal. E por fim, temos mochilinha também nesse tema do Jurassic Park. Eu gostei bastante dessas opções de itens. E aí, pessoal, vocês também gostaram das opções? Coloca aí nos comentários qual desses você gostou mais e gostaram desse estilo de vídeo aqui. Então, se você gostou, coloque também aí a cor que você quer que seja no próximo vídeo, que eu vou tentar pegar vários itens pra estar mostrando aqui pra vocês, ok? Hashtag me nota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal. E eu convido a se inscrever lá no meu canal de gameplay. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.